Oi pessoal, a partir de agora aqui no SBT Amazonas começa o meu, o seu, o nosso programa aqui tem. Aqui tem novidade, aqui tem variedade, aqui tem o melhor produto e com certeza o melhor preço de Manaus para você economizar de verdade. Agora, começando o nosso programa, eu estou sentindo falta de alguém. Cadê a Manuela? Manuela, você está onde? Me conta. E aí, Matheus, eu estou por aqui começando o nosso programa, por isso uma excelente tarde para todos vocês que estão ligadinhos na programação da TV em Tempo SBT Amazonas. Preparem-se para 40 minutos de ofertas com descontos atrativos e especiais para você nessa tarde de sábado. Por isso, desde já, já pega o seu telefone. Já pegou? Então anota esse número, é o 994-23-4280 e manda sua mensagem dizendo de qual bairro, de todas as zonas da cidade que você está acompanhando a gente, ou então de qual dos municípios do estado inteiro que você está ligadinho aqui no nosso programa Aqui Tem. E então, lá no nosso Facebook, você pode acessar facebook.com barra programa Aqui Tem. E no Instagram é o arroba Aqui Tem SBTAM. E agora, Matheus, tem muita oferta no programa de hoje. Você começa por onde? Mostra aí para mim. É isso mesmo, Manu. Nós estamos aqui na Via Marconi. Olha, 2018 está chegando, né? Nesse clima de final de ano, você trocar de carro, se dar esse presente, ou presentear quem você ama, quem você gosta, ou trocar a frota da sua empresa, com certeza, o local certo. E aqui, na Via Marconi, nós estamos aqui na loja da Rua Recife. 21 26 4444 é o telefone daqui. Você liga agora, agenda a sua visita e, olha, troca de carro para 2018, com certeza, não é mais luxo, viu? É necessidade. Eu vou começar com ele agora, o Marcos, que é o nosso consultor de vendas. Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Tudo jóia? Sim, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Boa tarde, você que nos assiste, do programa Aqui Tem. Estamos aqui com grandes ofertas especiais. A Via Marconi preparou um presentão de Natal, com taxas, com condições e com os modelos eleitos melhor compra pela 4 rodas, a melhor compra da categoria, Matheus, Fiat Mobi. Sabe o que eu acho que é bacana aqui na Via Marconi? É que aqui a turma não brinca em serviço. Ele vai te oferecer sempre o melhor produto. Você que está com a gente agora aqui, o Marcos, é um consultor, você vai perceber, é que os caras aqui são treinadíssimos, com certeza, tem um super atendimento e você vai encontrar um carro incrível como esse, como ele falou, Fiat Mobi, então. E o Fiat Mobi é um baita produto, né? O Mobi, ele foi criado para a mobilidade urbana, sendo ele com duas opções de motor, 1.0 de 4 cilindros em direção hidráulica e 1.0 de 3 cilindros em direção elétrica. Melhor custo da categoria, custo-benefício, economia de combustível, valor de seguro, preço de revisões, enfim, uma gama de produtos que a Fiat trabalha em cima. Olha que carro lindo, 4x4, diesel, é top. E além de ser 4x4, diesel, tem um câmbio de 9 marchas. Nossa, aí! 9 marchas, né? Mas qual o benefício dessas 9 marchas? Custo-benefício, economia de combustível e também conforto ao dirigir. Agora é o seguinte, Marcos, essa parte de trás aqui é um negócio que eu sou muito apaixonado, que é lógico, né? A porta estilo, como é que fala? Estilo geladeira, como é que é? Estilo geladeira, Matheus. Isso aqui, sabe o que é? É para não forçar a lombar do cliente quando ele for pegar essas coisas aqui atrás. Porque você tem um acesso mais facilitado à caçamba. Eu tenho certeza que tudo que você está vendo aqui agora, você quer testar, você quer sentir de verdade. Falar é muito fácil. Para mim, para o Marcos vir aqui falar para você é muito fácil. Mas sentir é outra história, né? Você está ali dentro, você dirige. Tem como a gente fazer um test drive, por exemplo, com esse carrão aqui, ter uma Argo Experience? Sim, o Fiat Argo já foi eleito a melhor compra pela 4 rodas. Também temos ele com 3 opções de motor, sendo 1.0, custo-benefício, economia, 3 cilindros de direção elétrica, 1.3 e 1.8. E eu te convido a vir fazer o test drive, mas você não vai dirigir, você vai sentir o Argo. Ah, isso é bom demais. Pessoal, via Marconi, Fiat aqui, 21 26 4444. Você liga agora. Aberta até que horas hoje? Hoje nós estamos abertos até as 14 horas e venha tomar um café conosco, sair com as melhores condições. Temos taxa 099 via Marconi. Fiat aqui. Fiat aqui. Manauara, suprimentos de impressão, as melhores marcas em um só lugar. São 6 endereços espalhados por toda a cidade, pontos estratégicos, com certeza uma bem pertinho de onde você está agora. Olha, vem conhecer porque vale muito a pena. O telefone para você ligar para essa loja onde nós estamos hoje, na Avenida Floriano Peixoto, é o 3345-9155. Liga, agindo uma visita, então vem logo de cara aqui conhecer os produtos, serviços, você vai encontrar. E quem conhece sobre Manauara Suprimentos? Do início ao fim, sabe o preço de tudo, sabe todas as ofertas, sabe a funcionalidade de todos os produtos, é a Safira, diretora administrativa. É um prazer estar aqui de volta. Tudo bem? Tudo bem, Manu, obrigada. Obrigada a você e a toda a sua equipe. E hoje nós temos promoção, realmente, nós estamos com o nosso papel fotográfico de gramatura 115 gramas, pacote com 20 folhas, 5 reais. Apenas 5 reais? Esse papel com 20 folhas, papel fotográfico, que é a nossa segunda oferta de hoje, são esses pendrives de 8 gigas. Pendrive de 8 gigas, apenas 19 reais, Manu, está muito barato. Muito barato, olha só, gente. Cor preta. Qual o valor? 19 reais. 19 reais no dinheiro pra você levar hoje nessa incrível promoção que a Manauara Suprimentos de Impressão oferece pra você. Agora, aqui tem cartucho de tinta de diversas marcas, tem a HP, tem a Canon e hoje nós vamos falar da Epson, que também tá com preço especial de diversas cores, né Safira? Sim. 32 reais cada um, né? É um produto que é difícil de encontrar, mas na Manauara Suprimentos de Impressão você encontra os cartuchos pra sua impressora Epson. Cartucho de tinta Epson, 1,96 por apenas 32 reais hoje aqui nessa incrível, nessa mega promoção da Manauara Suprimentos. Agora, o que mais tem aqui na loja? Quem tá em casa, curioso, não sei o que mais tem lá. Fala pra despertar a curiosidade e as pessoas virem pra cá conhecer. Olha, Manu, o que nós temos aqui na nossa loja são produtos para sublimação. Você que trabalha com canecas, blusas, faz festas infantis, então nós temos o papel fotográfico adesivo, nós temos o papel sublimático, nós temos também a tinta sublimática, nós temos a sandália pra ser personalizada, o suporte de mousepad, então nós temos todo esse produto, essa matéria-prima pra você que trabalha com sublimação. Agora, outra facilidade, outro prêmio que existe todos os meses aqui na Manauara Suprimentos de Impressão é a recarga premiada. Como é que acontece? Você recarrega seu cartucho de tinta HP ou Canon, o HP custa apenas 5 reais a recarga e o Canon você faz a recarga por apenas 10 reais, você já ganha o cupom e fala aí o que acontece, Safira. Ao final do mês, no dia 30, nós fazemos o sorteio e os clientes concorrem a 300 reais. Ela já fez um convite, você já sabe as tantas coisas que existem aqui na Manauara Suprimentos de Impressão, só falta você vir aqui. O telefone pra você ligar o 33459155, porque aqui acima, Manauara Suprimentos de Impressão, as melhores marcas em um só lugar. Obrigada, Safira. Obrigada também, Manu. Olha, gente, no próximo bloco tem mais ofertas imperdíveis de fim de ano, então você continua participando com a gente nas nossas redes sociais e fica aqui ligadinho, porque o programa aqui tem vai pra um breve intervalo, é bem rápido, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Obrigada. 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 Obrigada.